Do presidente Lula, na Espanha, ele disse o seguinte, abre aspas, a ONU era tão forte que em 1948 conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, não consegue criar o Estado palestino. E nós temos aí, inclusive, uma nota de repúdio que foi publicada pela Embaixada de Israel no Brasil. Lamentamos ouvir a declaração do presidente Lula, dizendo que a ONU criou o Israel, mas não conseguiu criar um Estado palestino. A verdade é o contrário e é importante olhar para os fatos históricos. Mas que fatos históricos? Ele não conhece a história, ele não leu, ele não sabe, ele fala bobagens o tempo inteiro, por onde vai, está envergonhando o Brasil lá fora, no exterior. Foi assim em Portugal, repete na Espanha, é a sexta viagem internacional em 120 dias, porque ele não tem um plano para governar o Brasil. O plano dele é viajar, falar bobagem lá fora. Tem essa claque que aplaude aqui nas redações, que publica no consórcio da imprensa essas declarações, como se nada estivesse acontecendo, como se o Brasil não tivesse se tornado um anão diplomático. Faz ameaças, que é endividar o país, gastar dinheiro que não tem para gastar, distribuir dinheiro do pagador de impostos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do BNDES para ditaduras cucarachas aqui na América Latina, e assim segue. Ele não conhece a história, ele não sabe, por exemplo, que em novembro de 1947 houve uma assembleia, uma sessão, uma reunião na ONU para justamente dividir o território de mandato britânico entre judeus e árabes, e aquela reunião foi presidida por um grande diplomata, Osvaldo Aranha. Se você perguntar para ele quem é Osvaldo Aranha, ele vai achar que é um contrafilé com alho frito, como é conhecido um prato aqui no estado de São Paulo. continua falando bobagens no exterior e envergonhando o Brasil, porque se ele pisar aqui, ele vai ser questionado, por exemplo, sobre o dia 8 de janeiro, vai ser questionado sobre o arcabouço fiscal, que ele não sabe o que é, o Fernando Haddad não sabe, ele também não sabe, né? Ele vai ser questionado sobre o preço das coisas, da inflação que está subindo. O Ana, a declaração da Embaixada de Israel diz que a verdade é o contrário, logo, Lula mentiu. Não vai para o inquérito das fake news, o Lula, por falar uma bobagem histórica dessa magnitude. O mais engraçado é que essa gente que não conhece a história, que fala uma bobagem dessa, né, ofendendo os judeus e Israel, eles abrem a boca para chamar todo mundo de nazista. Ou seja, eles não conhecem nada. É um anão diplomático como presidente e um anão intelectual como ser humano. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora para Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora para Nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado. Vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só. E mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200. Você vai ter 70% de desconto no seu Ora para Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora para Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Ora para Nobis da Vitae Gold. 0800 291 2200.